Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou fundador da FuelTech Mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje olha onde eu estou sentado Dentro da Ferrari, no Brasil, e melhor de tudo, no maior evento de arrancada de lista do Brasil O Armageddon, que é um evento que acontece aqui em Londrina, onde é que nasceu o Armageddon, digamos assim, a oitava edição E para coroar todo esse evento, primeira vez que eu estou vindo pessoalmente, eu consegui fazer a vinda da Ferrari para o Brasil Vocês acompanharam aí uma parte do processo, vocês viram como é que foi a ideia de mandá-la dos Estados Unidos para o Brasil Ela chegou no Brasil faz algumas semanas, a pessoa da Máxima Sul, Joshua lá dos Estados Unidos Equipe fantástica, fizeram um trabalho absurdo para trazer esse carro no prazo recorde Menos de três semanas aí, ele saiu dos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, foi liberado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul E veio aqui para Londrina, no Paraná, para estrear publicamente Antes disso ela passou em Porto Alegre para o pessoal da FuelTech Brasil lá, os funcionários, curtirem ela um pouquinho antes de sair para a primeira exposição Mas deixa eu mostrar um pouquinho para vocês como é que foi descarregar essa Ferrari no Brasil, como é que foi descarregá-la em Caxias do Sul A gente não pôde acompanhar diretamente, mas o pessoal que estava lá filmou e fez um vídeozinho, assistam agora aí Viram a chegada dela, vamos ver agora como é que foi a primeira repercussão dela dentro da FuelTech, os funcionários podendo curtir ela E é uma das coisas que eu fiquei feliz também, é porque para quem é apaixonado por carros, para quem é um GearHead, para quem... E um dos desejos que eu tinha de trazer esse carro para o Brasil, era compartilhar com todas as pessoas que vibraram com esse carro, que vibraram com isso Que tem uma sensação por esse carro especial, e obviamente todo mundo do time da FuelTech tem uma participação muito especial em tudo isso Então poder ter a oportunidade de ter ela na FuelTech uns dias ali para o pessoal, os funcionários e todo mundo que participa dos projetos De uma outra maneira, poderem sentir um pouco da energia desse carro, foi legal Tem algumas imagens aí, porque eu acho que foi um momento, eu não estava presente, mas foi legal ver as imagens do pessoal curtindo, tirando fotos, todo mundo Vou botá-las agora aqui também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vocês viram aí o carro chegando, o carro sendo apreciado pelos funcionários, e aí a gente pôs trazer esse carro aqui para o Armageddon E esse é o episódio que eu vou mostrar um pouco do Armageddon, quando eu digo um pouco porque é o seguinte, é tanta corrida, é tanta correria aqui nesse evento Eu vou mostrar um pouco da minha visão, um pouco de como foi a minha experiência nesse evento E vocês vão acompanhar um pouco também da Ferrari aqui, a repercussão que ela está fazendo e a emoção que as pessoas sentem de vê-la, porque eu acho que essa é a parte mais legal Então bota aí na TV, aquele chimarrão, espero que curtam, não sei quando vocês vão estar vendo esse episódio, mas eu também vou estar com a Ferrari no Speed Fast em São Paulo Não sei se esse vídeo vai estar saindo justamente com o Speed Fast ou na semana seguinte, a gente está vendo ainda E depois no Velopark, no dia 10, 12 de dezembro, o Velopark, o Festival Velopark, a Ferrari vai estar lá também Espero que curta e quem tiver a oportunidade de vir ver isso aí, vir ver a Ferrari Tira uma foto, me marque lá no Instagram, me manda um salve, porque eu acho que essa interação é muito legal Fico muito feliz de compartilhar isso com todos vocês Então, TV chimarrão aí, pão de queijo, café da manhã, espero que curta esse episódio aí Eu não sei quem é que daqui de vocês assiste os episódios, vocês querem ver a Ferrari ligada ou não? Sim, então vamos ligar a Ferrari, já que vocês insistem, tanto assim Tem que aceitar o pedido, né? Primeira ligada no Brasil, minha, né? Olha aí, olha aí, está funcionando, olha Tudo certinho os cilindros, 84% de etanol, botão metanol no Brasil misturando com gasolina Deixa ela esquentar, calma, olha, não é pra dar no motor gelado, viu? Ninguém Deixa ela esquentar um pouquinho, olha que legal a galera aí, olha Muito legal, muito legal Opa lá, então onde é que vocês são? Quem é que é de Londrina aqui, levanta a mão Londrina, Londrina? Quem é que é do Rio Grande do Sul? Aí, olha, quem é que é de São Paulo? Santa Catarina, Santa Catarina, Espírito Santo, Cascavel, da onde? Aí, olha, toma chimarrão aí, olha Que legal, e no norte, nordeste, tem alguém aí, não? Aí, olha, que legal Olha! Olha! O que é isso? Está funcionando, a primeira acelerada dela no Brasil Porque estava o limitador a 2.500 eu tinha deixado para os caras, ninguém tinha visto ela com o limitador Filma o cara que fica influenciando nós turbinos na casa Alguém conhece esse cara aqui ou não? Então só tudo certo, parece, esse é o Dema Mas isso aqui a gente vai ver o carro dele depois do box, agora eu vou sentar aqui dentro, olha o que vocês acham Eu quero sentir a emoção de sentar aqui dentro, mesmo que seja parado Você quer dar uma puxada com ele? Não, melhor não Sério? Não, vai tu, vai tu Eu não estou nesse nível de loucura ainda Cara, esse negócio é... 100 divisores de ônibus, 100 divisores de competidores Juro! Só um é só o dinheiro Juro no 1.47 O Wister o batidão, o Wister a 43 Vamos com ele! Cricelo Ribeiret, Oshavinsky na pista da esquerda, na pista da direita Cricelo Jair Miller, o Jacobi Cadê a sua credencial? É, eu não entendi Diego Faustino, e aí? Quero saber se vai rolar o churrasco hoje à noite Quero saber se vai rolar de Ferrari Rapaz, sim, né? Tem que andar, né? Uma bandinha de Ferrari Vamos ver aí Vamos ver agora na primeira puxada aí Como vai ser, né? Ele que vem aí, a preparação Caramba, hein? Como você se sente, velho? Saberam que a maioria dos carros tá aqui e anda por causa do C Cara, não é bem assim, mas eu fico com ele Não, lógico que é Não, é por causa do produto seu, né? É orgulho pra caramba 20 anos depois Caixinha com resina, né? Baixo do braço E surpreendeu, viu? Olha aí, e aí? Como é que tá o seu Jackson? Tudo bem? Aqui, olha Só um pouquinho, Regi, olha quem tá do meu lado Que homem tava ali agora, numa fila de pessoas Porque trouxe Ferrari A Ferrari quer ir pro Brasil, Anderson? Eu falei, né? Falei que ele é vindo aí O primeiro lugar do Brasil aqui no Armagedon É, primeiro eu fui pro pessoal da FuelTech lá Eu vim assim, na empresa Ai, que justo pra família FuelTech, né? Depois aqui, semana que vem Speed, né? Exatamente Então vamos nesse tour agora aqui no Armagedon Speed e fechou a Velopark Que bacana! Obrigado pela presença Obrigado por estar vindo, por assistir já no Armagedon Que eu acho que é muito bem falar lá nos Estados Unidos também, né? Cara, fantástico Eu tô muito feliz de estar aqui Eu acompanho todos via YouTube E ficava até o final, até o final Mas eu queria vir pessoalmente Com muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar hoje aqui Contente pra caramba Vou estar torcendo aí Obrigado e parabéns pelo que vocês fazem É muito importante pro automobilismo Não só brasileiro, mas mundial Legal gente, é o seguinte Olha, então o Anderson vai estar ali No estante da FuelTech E quem quiser conhecer o Ferrari Já na foto do Anderson vai lá Valeu FuelTech, valeu família Valeu, obrigado Um abraço Show de bola Valeu Anderson, o Dick O homem da FuelTech Olha aqui, ó Quem é que chegamos aqui, ó Seu Cadu Seja bem-vindo aí Gostando? Tá vendo ou não? Deixa eu te dar um agradecimento Com toda a atenção Tô muito feliz de estar aqui Eu sei que tem o esforço E de todo o time aqui pra fazer esses eventos acontecerem E acho que tá... Especialmente eu fico feliz por ser o Andreina também Porque é o berço, né? Do Armagedon aqui no Brasil E o berço das listas Acho que é até uma nostalgia ficar aqui E assim como mudou, né? De quando começou o evento Como que hoje eles se encontram E tendo a presença de você O nível que estão os carros O nível que estão os carros Os carros que estão recebendo Também é muito bacana Cara, eu tô impressionado O nível é incrível Os carros, né? Os 4 cilindros Hoje o carro tem um chevetzinho Com o motor e uma feijo Eu não faço mais isso Gente, tá Daqui a pouco eu vou andar O pavor de todos Eu brinco com ele aqui Porque eu boto papel O pavor de todos É o parterre Eu fui lá na hora Que eu fui lá Eu já tirei o parterre É o Fusca Que tirou o Mariantur Eu só quero saber o seguinte Quando que vai vir Mas é o Fusca Mas é o Fusca Mas do lado esquerdo O único campeão Eu sei Eu sei Eu olhei Eu olhei 43 da cabeça Fudeu Vai dois anos Faz dois anos que ele tá tentando Esse mundo Dois anos que ele tá tentando Fugir dos caras O Opala O Opala O Opala Carmon V8 litro 4x4 O bicampeão de Armajabal E rei da área 43 Vem Josemara o Dema Quem quer ver o Dema Vai para o Neyla Vocês acham que o cara sabe brincar ou não? Vem Ricardo e Alexandre Cabos Promote pro online aqui Jarder Krolo É o Fusca É verdade Como é que é acelerar a curva aqui? Tu sabe que Eu não consegui perceber a curva Porque vem na hora que ia começar a torcer Estacionou o carro Claro E a gente teve que abortar E aí tem que passar a via de novo Mas tá bom Acho que a dificuldade vai ser pra todos Então Não tem Aqui no Amagedon Acho que todos são favoritos, né? E eu levei um bom tempo pra poder participar É Dar Participar em alguma lista, né? E graças a Deus me acolheram lá na 55 E hoje é a terceira vez que eu participei É E cara é foda a competição, né? Porque é Bom, pra chegar não é só Não é mais potente Não é o melhor do chassi Tem que ter sorte Tem que ter equipe Tem que ter piloto Exatamente São quatro coisas O carro tem que ser constante O piloto tem que estar num dia bom A equipe tem que ser boa Pra dar manutenção rápido Se esfriar, dobrar paraquedas Pra descer Porque o motor aqui não tem água, não tem nada Não tem nada Tem que esfriar o câmbio E a quarta coisa É ter sorte Porque Olha, Anderson Eu participo desde 2009 Eu não sou um dos mais velhos Na arrancada aqui no Brasil Mas pode ter certeza É que o metrágico tem bastante Tem, tem Já correu É um dos maiores desafios pra mim É É É o maior desafio pra mim E acredito que pra equipe também Porque não para Porque não para É frenético Não pode errar Não pode errar Exatamente E é legal assim Teve coragem de pegar um ProMode Deixa eu mostrar aqui Pra quem não conhece O carro é um ProMode Motor ProLine Isso aqui é tudo que vocês vêm nos Estados Unidos Lá, olha O negócio aqui é a mesma coisa Um chassi Tudo americano Boa sorte Valeu Valeu Valeu, valeu Sempre tem um cara mais louco que o cara A gente fala A gente dá as ideias e os caras acreditam Olha aqui Vem cá me explicar esse negócio aqui O que que tu inventou de fazer um Compound Temoricamente aquele áudio dos Gaúchos Uma que chupa e uma que empurra Demoricamente é isso Mas ninguém vale nada Mas está aqui Está bem bonito Cara, olha Com pau de turbo No motorzinho aqui, olha Ai, ai, ai Isso aqui é pra dar merda Pra dinamitar tudo No pé do cara aqui, olha Na perna Como é que o cara senta aqui, olha Queima canela Queima, queima um pouquinho Queima um pouquinho mas vai Que legal Onde é que vocês são? Curitiba Curitiba Que legal Parabéns 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 Que legal Vocês estão vendo que o áudio está melhor O editor vai ficar feliz comigo Porque eu estou no meio do barulho lá A bagunça Mas eu vim aqui, olha No fim do estacionamento Me mentiram aqui Que era pertinho Estou brincando André e Newton E a história é a seguinte Como é que foi? Tu entrou em contato comigo no Instagram Do Chevette O que é a tua ideia do Chevette? Era um autógrafo teu Na traseira do carro E aí eu vi que tu tinha pintado a traseira Mas tu tirou a traseira? Eu tirei a tinta original E fiz um fundo pro autógrafo E aí trouxe isolado aqui Onde é que tu quer aqui? Isso Quantos cavalos vai ganhar Anderson Com esse autógrafo? Uns 200 aí Só do autógrafo já foi 200 cavalos Aí olha, memória então Show de bola E é o seguinte, essa camiseta aí é vintage Quantos anos tem essa camiseta aí? Tem uns 3 anos já Que legal, legal Bacana E o Chevette Ih, ele estava me dizendo aqui Essa ideia da roda que a gente tinha falado De fazer no Chevette No verde Aquele que eu mostrei Que a gente vai trazer pros Estados Unidos Aqui tu fez 15x9 a roda? Isso Botou a tala 15 Foi interessante Ah, soldou aqui Isso Soldou E aqui ficou 15 por quanto? Ficou 7,5 Ficou legal? Teu cachorro que mijou aqui É Ah, beleza Legal E vamos botar FT agora nele? Sim Show, de bola Tá sendo legal esse passeio aqui em Londrina Desde ver os carros de estacionamento E ver os eventos Valeu, fico feliz aí de estar compartilhando um pouquinho Vem mais vezes Valeu Vamos voltar lá que a pista está bombando Estou voltando nos box Deixa eu dar uma olhada na pista Aqui por cima Olha Olha que bancada Olha Que o pessoal fica assistindo daqui Ali de cima Olha aí Olha aí Cortei a cabeça do boi Como é que está? Tudo bem graças a Deus Está bom o Subaru? Está legal Vamos acertar o chão dele agora Conhece o cara do Subaru, da costela Muitos anos aí Muitos anos aí Parabéns É isso aí Anderson Vamos mostrar, já mostramos no Speed Vem cá Vem cá É um motor simples né Alto de gosto Como está no vidro aí É 100% alto Não é metanol, não tem xixi, nada Está afiado o carro? Está Entrou hoje 5,7 É mesmo? É Caramba Olha aqui Olha aqui Colocamos aqui Colocamos aqui Colocamos aqui Colocamos aqui O bloco Fez aqui mesmo no Brasil Foi o Japa que fez, o câmbio BF é bem simples, você viu que aquele que ia lá nos 400 metros virou 8.8, né? É bem simples, tá bom, né? Os caras estão empolgados ali, ó. Porque a rixa do bandido é forte, né? Foi lado a lado? Não, bateu acho que uns 5 caras. Não, não, mas vocês aceleraram, eu não vi hoje. Aceleramos agora. Ah, é? Ah, por isso a empolgação aqui. Depois eu te mando o vídeo lá, por isso que eu falei que a cabeça do boy a gente cortou. Me manda o vídeo, vamos tentar adicionar aqui depois. Legal, legal, bom te ver. Fica com Deus, prazer, é isso aí. Valeu, valeu, valeu. Aí o pessoal, tudo nos boxes, olha. E aí? Beleza? Como é que está? Tranquilo aí? Olha aí. Você sabia que eu comprei um Tesla e uma Corvette? Por culpa minha? E aí tu fala isso pra ela. E ela corre com o Tesla. Ah, é? Sério? Não pede? Que legal, parabéns. Eu? Tá feliz? É bom pra caramba, né, o carro? Muito bom, eu quero bater um papo com você. Tá, chega lá. Legal, vou lá depois lá. Tá bom, vou falar mesmo. Tchau, tchau. Aí, ó. Aê! Estou andando aqui, legal, interessante. Olha aí, ó. Bom camarote, hein? E aí? Beleza, gurisano? Um abraço aí, ó. Agora eu tô trazado. Agora é bonita a camisa aí. Valeu, obrigado. E aí? 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 Beleza, galera? Galera tá empolgada aí, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aqui é o nosso stand, ó. Ferrari ali, exposta. E aí? E aí? E aí? Viu falar que tá querendo roubar meu carro aí, ó. Já pediu a senha do mapa já. Ou não? Os caras são perigosos aí, ó. Maravilhoso, hein, mano? Estou dando uma volta agora aqui, ó. E aí? Galera aí, ó. Vamos, vamos. Olha aí as lojas aqui, ó. Bacana essa parte do Armagedon que tem todas as lojas aí. Show de bola. Olha aí, ó. Estúpio de cabeçotes aí, ó. E aí? Esse é o meu, não? 2JZ, mas é igualzinho, né? Igualzinho. Na verdade, esse cabeçote, acho que era o meu até, porque eu mandei pro Gelson, né? Isso, exatamente. 2JZ do Supra, ó. Pro Gelson. O AP com o Dimpo aqui. O outro também, né? É lindo isso aí. Show. Estou de parabéns aí. Muito obrigado, hein, grisada. Valeu. Valeu. Aqui o pessoal da Racer X aí, ó. Sim. Outros produtos aí. E aí? E aí? Abraço aí, passando aí no episódio sábado. Bozado. Aí, ó. Essas caixas de relé, ó. Esse aqui eu uso no Mazda. Qual que eu uso no Mazda? Esse aqui, né? Esse aqui, né? Isso, essa daqui, ó. Aí, ó. Instalada pelo tio Punch lá no Mazda. O cara é o bicho, né? Legal, legal. Show. Parabéns aí, valeu. Prazer. Ok. Cadê o Nesi? Nesi. Nesi. Está lá na... Daqui, ó. Os motores aí, ó. Todas as admissão. Bacana. Depois eu venho aí. Legal aí, ó. Bacana. Deixa eu mostrar agora aqui, ó. O final do dia. Olha só que legal isso aqui, ó. A cidade, ó. Tem o estacionamento. Cidade de Londrina. Ah, aqui, ó. Todos os carros estão esperando pra alinhar, ó. Toda a fila de alinhamento, ó. Até lá atrás, ó. Impressante. Até depois dar uma caminhada ali pra mostrar. Ó, tem alguém que vende helicóptero aí, ó. O Diego Faustino ali. As rodas. Show. Volantes da Lotus. E aí, gurizada? Beleza? Metal Horse. Metal Horse. Aí, ó. Tá dando um tour aí nos estandes aí, ó. Fala, Racer. Seu Metal Horse, André. E aí, Daniel? Bom? Bom? E aí, mano? O que é que nós temos aí? O que é que nós temos aí? Gostei, ó. Gostou? Aí, ó. É o que tá na tua capa lá, né? A gente tá lançando agora. Tanto a placa sem revestimento cerâmico, como com revestimento cerâmico. Pode fazer as capinhas de turbina aí. Vou precisar, pode mandar um carregamento pra mim lá. Acontecendo alguma coisa aqui, eu tô caminhando, ó. Olha lá. Que história é essa? Olha lá, tá? Tem alguém andando com a Ferrari? Como assim? Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Ô, 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 ô! Ô, que porra é essa? Ô, meu! Pega ladrão aí, ó. Pega ladrão. Ô, meu. Que porra é essa? 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 Ah, meu. E aí? É só o Rolesee, hein, pai. Tá, vai, vai. Ah! Que porra é essa? Me deve uma aí. Ô, patrão, obrigado, patrão. Me deve uma aí. Caralho. É bom, vem cá. Será que eu tô fazendo a coisa errada, Danão? Na mão do Jake Faustino? Que porra é essa? Se passar por ele, o negócio vai correr. É porque o bagulho é bom, né? Deu medo, então. Ai, ai, ai. Roubaram a minha Ferrari. Como assim? Aonde já se viu? Vamos tirar uma foto aqui, ó. Esse é o Dema. É o Ferrari acelerando? Acho que é. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Falei pra ele não se emocionar, né? Falei pra ele não se emocionar. Tá passadinha, né? Ah, lenda. Valeu, meu querido. Valeu. Vamo, vamo. Brincadeiras à parte, o Diego acho que vai estar se divertindo, espero que não demais Espera aí, o que aconteceu com a Ferrari? Ah, eles falaram que não tinha deixado, a gente estava contigo, não estava contigo Não, vocês estão de brincadeira comigo Foi bem convincente, convenceu o salto É, eu saí correndo aqui os caras se apavorados, se eu estava falando a verdade Eu estava segurando Aham Brincadeira E aí o stand aqui, Mayara, Vivi, Guilherme? Como sempre, né? Podia pegar bem e dar um dele agora Não, obrigado, esses neons aí, me desculpa E aí, como é que está indo o stand, a montagem aí? Bom, bom, né? Mais um evento, um sucesso Que bom, que bom E amanhã vai ser mais ainda, né? E está a equipe aí, e esse stand aqui é um stand diferente, né? Um layout, nova identidade A Vivi e a Mayara, para quem não conhece, trabalha no marketing, toda parte de eventos, né? Parabéns aí, bom trabalho E aí, Saulo? E aí, Anderson? E aí, Anderson? Tá bom aí? Você entra? Empolgado? Sim, você entra Olá, tudo bom? Compareceu no vídeo aí, olha Ô Rafael E aí, tudo bom? Tudo bom Vamos ver o que veio aqui de... Aqui tem guarda-chuva, olha Camiseta infantil Camiseta da Ferrari Corvette Opala Essa aqui que eu acho muito legal Da Mercedes que eu estou usando Do Coldman Chimarrão, olha E do Calibre, olha E vai ter camiseta nova Tem as jaquetas novas Aquela jaqueta que quem perguntou, olha Que eu estava usando nos Estados Unidos Tem aqui, olha Várias aí Agora tem que ver se vai voltar a Ferrari para cá Olha Esse pneuzinho de trás tudo mesmo, hein? Olha Vou olhar esse logger, tá? E eu vou analisar o vídeo Olha lá Me deve uma aí E é o seguinte, eu chamei a polícia, tá? Tá em show com o patrocínio? Eu chamei a polícia Como assim? A polícia está chegando aqui, olha Como é que é? Mão na parede e o documento aí, olha Você chamou a polícia a nada Porque eu tenho um álibi no seu vídeo Você deixou eu andar Não, não Chamei a polícia aqui Eles não sabem do vídeo Só denunciei e estão vindo aqui agora Eu tenho provas Falando sério Eu chamei os caras mesmo Falei para eles virem aqui Falei para eles virem aqui me tirar uma foto Ah, tá Sério? Eu achei que tu não ia deixar não, velho Achei que tu não ia deixar não Mostra aí, mano Ah, tu achou que eles desistiram naquela hora? Não, olha Falei pronto Oi ou olê, mano E aí qual que é a sensação? Nossa, descartível, mano Na hora que chega nos 320 por hora O freio dela é bom O freio dela é bem duro Todo mundo perguntou a minha Ferrari Eu falei, prestei para o Faustino Todo mundo ficou louco, está louco? Aí eu pensei que o vídeo vai ser Em vez de roubar a Ferrari do Anderson Dicke Vai ser quebrei a Ferrari do Anderson Dicke Olha o mundo do título, velho Aí está louco aí, meu Não, mas você foi camarada Na hora que você saiu correndo ali Eu achei que você ia desistir Você achou que tinha desistido? Achei que ele ia desistir Para, para, desliga Desliga, desliga Não, absurdo, absurdo É um negócio que só quem andou numa lasanha O barulho é legal, né? O carro é inteiro justinho As marchas justinhas Não ferve É? Não, pega não Pode andar Esse aqui dos meus carros É o que eu mais podia viajar longe Só ficar surdo Só ficar surdo É, o ressonância ele faz mesmo Porque o ressonância é forte Mas pode andar, não esquenta, não faz nada Não gasta muito Impressionante Impressionante Que esse carro rente com 2.3,5 km Quando fala que bota um turbo e mata o carro É mentira, né? Ah, não sei Eu não consigo Não acelerou, entendeu? Sim, mas acelerando parada Você já viu tudo o negócio Não, já vi, é da hora Mas a turbina é bem grande, né? É A gente foi andar, na verdade Eu não ia sacanear também não A gente não foi na rua nem nada A gente foi num redondinho ali atrás E dá pra você colocar uma primeirinha E ficar a primeirinha só Então assim, não dá pra sentir muita coisa É que assim, ó É que o original esse motor Ele tem 125 cavalos a 4.500 RPM, tá? De 4.500 a 6.000, ele sobe a 300 cavalos Nossa, do nada É que abre os lift? Não, é que o comandão é um comandão de corrida assim Não é nem VTEC, nem nada Entendi Mas é um comandão de corrida assim Tanto que a lenta é 1.000 RPM E cracrá Na verdade é tipo um motor como se fosse de Fórmula 1 da época Só que aí ele tem muito pouco, não tem nada de torque Até 3.800, não, até 4.500, 5.000 e aí dos 6.000 a 9 ela tem 380 original, tá? Agora ela tem tipo 900 de 6 a 9, só que é só dos 6 a 9, até 5.000 ela tem 120 cavalos E aqui ela tá com a pressão máxima tudo ou não? Não, não tá com a pressão máxima, mas mesmo assim tu não deve ter chego na zona de pegar Não, não, não Então tipo assim, a pegada mesmo dela é nos 6.000, então... É, então deve ser lá nos 250, não chegando nos 220 só Não chegamos nada É louco Ficava com a aleda mesmo Tá, pra foder Agora é o seguinte, nós saímos do Armagedon, vocês estão vendo que tá meio quieto aqui A gente tinha que vir a algum lugar em Londrina Pra quem gosta de carro e quem faz loucura de carro, que esse lugar é o tal do Diego Faustino Oficina dele, né? Que eu já vi várias vezes pelo YouTube aí, eu acho que tem muita gente de vocês que assiste o meu canal Que assiste o canal dele, porque eu vejo que sempre muitas recomendações vêm dos vídeos dele Fazendo bobagem, fazendo esse tipo de coisa, então vamos fazer o seguinte, eu queria vir na oficina dele ver como é que é Vocês vão acompanhar hoje um pouco disso aí, eu trouxe aí, ó A oê! Olha aí, ó Já chegou Chegando Chegou o patrão E nós temos conversado sobre o esquema da Ferrari ainda, isso aí não tá muito bem explicado ainda Você gostou muito? Não tá muito bem explicado Não tá muito bem explicado Foi bom, foi uma coisa agradável pra mim assim Eu não sei o que tá acertado, mas eu sei o que tem que acelerar E se não subir fumaça no pneu, você não andou no carro Então eu acho que vai ter que ter o... como é que fala? A reprise, hein Carlinhos Não, não, tá bom já Essa é a seguinte, essa aí tu coloca na tua lista da tua vida Que foi a primeira e a última Nossa, velho Muito bem Calma, duas lendas, quer dizer, quatro lendas, né mano? Duas lendas mais conhecidas, conhecido também, se você quiser fazer outra Que outra? E aí? Eu vim pra ver a oficina, porque agora eu quero que me apresente aí Eu quero que ele fale, ó, porque assim, você tá acostumado com as oficinas dos Estados Unidos Meu, a tua oficina aqui é de 10 a 0, nas oficinas dos Estados Unidos, só de iluminação aqui que eu já tô babando aqui no piso Eu sempre vi a tua oficina pelo Youtube, né? Certo E eu acho que a gente tem uns canais aí que se inspiram, né? E eu me inspiro assim, obviamente Eu também me inspiro no teu, obviamente E aí, gente No final a gente tem muita similaridade A gente pega umas lasanha pra fazer A gente se mete no cano Não se devia se meter de vez em quando Sempre Desde sempre Pra querer arranjar tanta encrenca na vida, né? E o principal, mais similaridade É que nós dois usos do Futec, né? É o principal Tem uma dica que depois eu posso preparar um tempinho pra ajudar os, sei lá A sensação que era assim Ah, velho Me conta um pouco assim até Imagina que quem tá assistindo não te conhece assim Quantos anos tu tá no Youtube? Vou fazer um resumo Comecei com um carro que não tá aqui hoje Que é um Gol Quadrado, né? Eu não tinha espaço Não tinha como Aonde gravar nem nada E eu comecei em oficinas parceiras Primeiro carro que eu montei na verdade Ele até tá lá atrás A gente vai ver ele depois Que é um Golf GTI Mas que ano que foi, mais ou menos? 2016 pra 17 17, 18 E aí foi aí que eu descobri Que a galera gostava desse tipo de conteúdo De produzir De ver o cara mexendo com o carro O que eu gostava de fazer Só que assim Eu não imaginava que a galera gostava de ver no Youtube isso aí E meu canal foi crescendo Eu acho que tu mostrando uma vida real assim Do tipo O cara que tá aprendendo como é que fazer Que não necessariamente é Aquelas oficinas mais profissionais Que tu bota a mão e tu descobre, né? Sim Eu vim Eu tinha acabado de ser tricampeão brasileiro Então eu vim das motos E de repente o cara tava metendo a mão no motor Fazendo o motor no carro E de um jeito aí que Não sei se vocês já devem ter visto Um aberto É pra quem nunca montou Um aperto é que é fácil Agora aquilo lá, meu, é correr pra todo lado Corrente Pra colocar no ponto Complicado E eu fui lá e fiz o carro novo Então aí começou a novela de macho A novela de macho Fala porque Uma vez uma inscrita comentou assim Ah, um inscrito comentou Toda vez que eu assisti o seu canal A minha esposa fala Ah, vai lá assistir a sua novela de macho Aí pegou Entendeu? Foi assim que pegou Quando eu comecei a fazer meus vídeos Muitos até comentaram também Nesse mesmo termo aí Da novelinha É, aí pegou geral, né? Tipo assim É novela de macho E aí disso aí eu fui Pra outra oficina parceira E começou Até que um dia eu falei Cara Preciso jogar outro jogo, tá ligado? Porque eu tava naquele negócio Eu falei Mas não tem condição de eu continuar Tipo De eu crescer o canal Se não tiver meu próprio espaço Como meu canal era aquilo lá Eu falei Cara, quer saber? Vou meter marcha Vou encarar Peguei tudo das minhas economias que eu tinha Saí um louco pra alugar um barracão Porque é o lugar que eu tava ali a fechar Eu acho que assim Os pioneiros assim De entender tudo como um negócio, né? Como um negócio No Brasil especialmente, né? Até nos Estados Unidos Por causa de monetização, né? Os valores assim É mais fácil Virar o negócio Mais fácil Eu não sei como é aquela Essa conversa que chegou lá fora Mas é mais fácil É... Você te dá a notícia ruim ou não? Não dá Tipo assim O cara que no YouTube A mesma audiência Porque tem público brasileiro E o público americano E o público americano Desce para o público americano A monetização Do YouTube Caralho É absurdo É absurdo O público americano Imagina se você tivesse a mesa Aqui Imagina 10 vezes Tá aí a milionária A milionária Você já tá, né? Não dá 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 É complicado É... O YouTube no Brasil Ele não monetiza O suficiente Para ser um negócio Para vender Vou falar uma coisa no seu canal Que eu nunca falei Se eu tiver que depender hoje Só do que eu ganho no YouTube Eu tenho que parar de gravar Porque eu não consigo manter minha estrutura É... Não consigo manter as pessoas Trabalham comigo Não consigo manter aluguel Não consigo manter nada É... Então tipo assim Os caras falam Pô, é fácil Mano Para manter... Porque tipo assim Para eu gravar isso aqui Eu preciso comprar peça Sim Entendeu? Então tipo assim Eu não posso só manter meu canal Eu tenho que comprar as coisas Eu não compro Nutella Para gravar Eu compro uma turbina Entendeu? Então se eu depender do YouTube hoje Eu tenho que parar de gravar Diz que assim Viver de mídias sociais Ou de YouTube Ou de esse tipo de conteúdo no Brasil É um desafio muito grande Eu te digo Porque eu conheço exatamente Tanto gente de lá Como gente daqui Então te dou os parabéns Nesse sentido Porque tem que ter criatividade E realmente virar, né? Sim E as pessoas não entendem até Que nem para ti é um negócio Sabe? Para mim é diferente um pouco Porque eu compartilho Mas a minha renda, digamos assim Não é do canal Não é desse tipo de coisa É quase um... Eu até brinco Espero que a minha esposa não esteja assistindo É só tentar discutir da minha esposa É só para eu poder mexer nos carros e dizer que eu... Não, brincadeira E tem um motivo, né? Mas são, obviamente, Cricípios diferentes Mas para ser como um negócio Realmente tem um desafio muito grande É muito grande É muito grande, cara Porque você acaba caindo em várias coisas Cara, é... Pira a cabeça, entendeu? Você tem que produzir, produzir E aí às vezes a plataforma não entrega E às vezes... É complicado Só quem vive disso sabe mesmo Então vamos falar de coisa boa, né? Olha só Primeiro de tudo Você gostou dos lugares? A iluminação para mim chama atenção assim Combinação com o piso Branquinho Toda a ideia do arquiteto Amigo do Carlito inclusive Muito bom Achei muito legal Vou roubar algumas das ideias Eu acho que esse negócio de deixar suspenso Acende o 68 lá para ele ver O 68 está piscando um pouquinho Eu também quero fazer uma garagem minha Só dos carros Com certeza vão me inspirar com as suas ideias As minhas lasanhas hoje elas... Elas não estão todas aqui, né? Então assim... Eu estava com muito carro Estou querendo me livrar de bastante carro Para eu conseguir fazer um conteúdo mais denso Dentro de um carro só, sabe? Pegar tipo... Fazer umas coisas bem diferentes Porque eu estou com planos para esse fim de ano Inclusive ainda Para... Depois eu vou te contar Estou com planos Vamos ver Passar um negócio cabulou nesse ano ainda E... Mas não estão todas minhas lasanhas aqui não Ainda Tem um monte de espalhado Tem umas lá na rua Então o que tem amanhã? Aqui tem uma E36 Que esse aqui é um carro que eu quero fazer É um carro sonho meu Porque assim... Alguns carros do meu canal vão vir Vou fazer para gerar conteúdo E não mandar embora Eu não posso ficar com outros carros Como todos que eu tiver Só que esse aqui é um dos que talvez Eu vou levar para o resto da vida Tipo a sua Ferrari Você não vai vender nunca Não Esse aqui é um carro que eu pretendo fazer Para não vender Você vê que é um carro bem ítem Com um carro bem novo É uma E36 Essa geração A gente no Brasil não dá o valor que ela tem Porque existia bastante nesse carro no Brasil Mas no mundo inteiro ela é muito valorizada Eu vou falar para você Não dá valor mesmo Porque se já apareceu aí Quando ela queria comprar O cara me ofereceu 150 mil Eu neguei Eu me arrependi de nada Não mentira Eu me arrependi não Eu não neguei porque eu não queria vender mesmo Não quero vender mesmo Mas esse é um carro bem lixo Você pode olhar de novo É O motor As coisas dele Olha Vamos abrir para você ver O carro foi enorme Ele quis comprar porque ele sabe que Onde está? Menos? Aqui 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 Ele quis comprar porque ele sabe que o carro Eu achava até que isso aqui era coisa de carro velho Mas não Isso aqui é coisa de original Aham Será que ele escorre antes? O Cris vai poder falar né Cris? Chega aí Isso aqui Isso aqui Quando eu fui comprar esse carro aqui Eu achei que era coisa Que eu falei Puta carro velho E aí depois eu fui ver Todos os que estão conservados E tem isso aqui ainda Com essa serinha aqui né Sim Essa é a serra que você não gosta É A minha é fosco Tudo é fosco Não é brilhoso A foto aqui Mas você arrepintou daí? Não não Ela é toda fosco porque é original Ah toda fosco porque é original Ah entendi Não tem brilho Não tem brilho E como é branca Ela tem que ser queimada Essa tipo Uma cera que eles usaram Ah Aqui tem uma equipsezinha Essa equipse aqui É Essa equipse comprou pronta Ela já tinha assim? Essa equipse eu comprei pronta Foi o primeiro carro mais tunadão assim Que tu comprou E se eu te contar a história dessa equipsez aqui Você vai dar risada que a gente tá falando do Youtube agora E chegou o fim do ano E aí eu falei Cara eu preciso tirar férias Sim Porque eu tô muito cansado de gravar Porque assim Eu tava soltando dois vídeos por dia no meu canal Cara dois vídeos por dia no meu canal Você imagina De projeto Você imagina né É pegado demais E eu tava muito cansado Porque assim O meu canal aqui Eu meto a mão na massa e tudo Você sabe como é que funciona Eu tava muito cansado Estressado Eu falei Cara eu preciso tirar férias Mas como que eu vou tirar férias? Eu preciso deixar a coisa gravada no carro Eu não posso largar o canal para arra Sem ter vídeo né Aí beleza Eu fui lá Peguei todas as economias que eu tinha no fim do ano Falei mano Eu achei esse carro Falei vou comprar Vou gravar um monte de conteúdo E vou deixar gravado para a galera Falei no primeiro dia que chegou Falei no mundo Aí eu já E o Carlitos sentando ali fora Olhei para a cara do Carlitos fora da câmera Quis chorar Aí veio o momento de amor aqui agora hein O editor pega aí Falei a barra para o vídeo Isso vai ficar muito bom na edição né Confira comigo no replay 3.000 anos depois O editor não foge Mentira Aí o Carlitos sentou ali fora Quase eu chorei Olhei para a cara do Carlitos e falei Mano as nossas férias A gente dependia dela né mano Eu tava de exalto sabe Tipo assim no limite Cara foi bombeira pura a batida Não foi o que eu queria Eu não tava esperando sabe Até por isso que bateu E aí estamos desenvolvendo ele agora Quase um ano depois A fazer o que Um ano atrás Então tirou férias Aí tiramos porque A gente arremendou toda a traseira Com o tirelap e Silver tape e criamos conteúdo com ela Batida mesmo a traseira entendeu Mas imagina se a gente faz batida de frente Acabar com tudo o carro Ele é muito bem montado esse carro É um carro raro né Então tá isso né Acho legal essa geração também É um carro bem legalzão Bem da hora Aqui do lado a gente tem uma coisinha aqui Vou... Essa aí é daqui Acabou dando uma quebradinha Agora aqui cara Aqui eu quero que você me conte A sua visão desse projeto aqui Então é o seguinte Tu começou a... Faz tempo que a gente queria mexer em DSG né Ah Vai 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 Faz tempo que a gente queria Mas sabe quando Vai empurrando E uma coisa vai fazendo Vai fazendo Só que Ao mesmo tempo Na ferrotécnica Faltava tecnologia Especialmente de redecam Para interagir com a eletrônica Do DSG E só que ao longo desses últimos anos E culpa muito é do C8 lá no Corvette Que a gente começou a entender Como é que funcionava o dualplut Como é que entendi Começou a entender da redecam E o dualplut do Corvette Ele é mais publicado Do que o... É Eu acho que é o mais complexo do mundo Porque ele tem 16 solenoides Ele é totalmente... A TCU é externa Mas tu consegue entender O que a TCU está fazendo A gente, meu Perdi assim, centenas de horas Entendendo, sniffando, controlando Separei um câmbio no meio Quando fiz uma cagada no software lá De acionar duas embréguas ao mesmo tempo Entendi Ah, você acionou as duas e quebrou? Quebrou o carcaço no meio No dinamônito assim na lenta Nossa Na lenta Você apertou um botão Tipo assim, apertou um botão Eu apertei errado Eu nunca nem publiquei isso aí, sabe? Porque eu fiquei um tanto chateado Que eu estava no meio Aí eu fui e fiquei quieto E engolir seco aquela Dei um overnight no câmbio no zero E foi difícil Botei o câmbio no lugar A verdade pra quem não está entendendo É que é mandar vindo do dia pra noite Né, nos Estados Unidos Muito bem, na verdade E botei naquela semana Tô com o Orlando E bati nos oito segundos Foi boa Aquela dos oito segundos Uma lágrima foi do câmbio O resto foi disso Mas a gente ficou agamarela A gente aprendeu como é que funcionava o câmbio E aí Só que eu comecei Cara, tem tanta correria Ao mesmo tempo de desenvolvimento A gente está fazendo Desenvolvimento de várias aplicações Cada versão tem uma lista enorme de funções E aí tudo vem e me aparece com o DSG Aí chove Calma, calma Você me conta igualzinho Você voltou na pista lá Você falou que você viu meu vídeo Não, quando eu vi o vídeo Eu pensei assim Fudeu Agora Agora Vamos ter que dar um jeito de fazer isso aí E aí Aí eu já Pula a parte Não, porque assim A senhora não queria dizer nada Mas desde o início Quando as pessoas falaram assim Ah, Faustino, mas como é que vai fazer esse câmbio aí? Eu falei, fica tranquilo Papai vai dar um jeito Não, mas ao mesmo tempo é o seguinte É que casou, né Tudo, né Sempre tem que ter um empurrão Entendeu? Nós mesmas na FuelTech Em todo o desenvolvimento que a gente sempre fez Tinha alguma razão, uma desculpa, uma justificativa, uma oportunidade Alguma coisa E na verdade assim Nós já estávamos muito próximos do desenvolvimento De como controlar o câmbio Mas faltavam algumas informações cruciais E aí Por exemplo, tu apresentou para o Fábio, né? É, o Fábio, você é? Apresentou o Fábio Ele faz as minhas embreagens Aí teve mais uns dois O André O A3 Stroker É O Instagram dele é A3 Stroker Teve mais uns dois, três caras assim Que a gente começou a conversar E cada um trouxe algumas informações Trouxe umas dicas Começando a entender Aí teve uma noite em especial Que eu literalmente cheguei no meu computador às dez da noite Botei as coisas para dormir e tudo E eu fiquei pensando Deixa eu reunir tudo o que eu recebi ali E aí dez horas da noite, onze, uma, duas, três Quando eu vi eu estava num fórum russo traduzindo no Google Chrome No Google Tradutora e eu comecei a achar uns documentos lá E comecei a achar um documento da Volkswagen alemão De quatro mil e oitocentos páginas E aí comecei a traduzir, achar onde é que estava E aí começa a fechar o quebra-cabeça E aí a gente meio que achou mais ou menos a estrutura que precisa para a comunicação do CAM Para comandar o CAM Mas você deu algumas páginas da edição, não leu tudo? Não, é que tu vai procurando Procurando a palavra-chave e tal E aí meio que a gente reuniu a documentação E agora a gente está nessa fase que está reunindo a documentação E para botar dentro da biblioteca Então isso que eu estou falando até é uma parte bem interna nossa Normalmente tu não expõe como é que tu chega nessas informações Aí a gente tem uma ferramenta que a gente usa para monitorar a CAM E a nossa ideia é testar ver se essas mensagens estão coerentes e se conformar o CAM E aí como especialmente o Fabio, o carro dele está muito pronto para testar Então meio que essa ideia é fazer isso O Fabio é monstro, ele é muito inteligente É, tem muita gente como sempre Porque eu morsei com ele e fiquei impressionado E a ideia é testar no carro dele e ver se funciona E às vezes tem que dar sorte e vamos ver se funciona Não tem muita solenóide para vir no meio não, né? Não, não Na verdade é uma simplificação porque no C8 tem que controlar direto o câmer Eu controlo a solenóide No DSG que mantém a TCU original Ainda assim não precisa reprogramação da TCU original Precisa? Precisa Mas a FuelTech vai prover informação de torque, TPS Ah, entendi Então tu vai precisar reprogramar ela, mas vai ser um trabalho em conjunto Como se fosse uma central original mesmo Exato E o mais engraçado é que quando eu estava conversando assim com Londres Ah, e aí vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Ah, estou precisando disso, daquilo Aí eu já estava conversando Eu conheci já o Fábio, conheci o atriz e o troco por conta do meu vídeo, né? Acho que é o André o nome dele, se não me engano André, né? E aí eu falava assim com os caras, eu falei Vem aí, pra Londres, você quer conversar com os caras? Quero Deixa eu conversar com os caras Quero trocar um papo com isso pra ajudar E os caras Você está maluco, velho? Na hora Passa o contato dele aí Os caras ficam loucos pra ajudar, né? É, mas é muito útil E assim, eu vou dizer, tem muito desenvolvimento que a gente faz Que é informação coletada de um e de outro Porque muita gente pesquisa, entende, sim E o papel nosso, às vezes, é combinar isso aí Combinar as informações É, e aqui tá aqui, ó E aí eu acho que vai ser um negócio legal, cara Porque é um projeto, pra quem não sabe Pra quem tá assistindo o canal do André Só que não conhece o meu canal Esse aqui foi um projeto que veio da minha cabeça Ele começou esse projeto aqui, né, Carleta? Na primeira oficina Não, na segunda oficina Que eu tava contando a história pra vocês aí E ele veio acontecer só aqui, tipo um ano depois Um ano e meio depois E é um negócio que, até onde eu sei Várias pessoas tentaram no Brasil Mas todo mundo desistiu Porque era muito complexo de fazer Falando do câmbio ou do... Não Do 4x4 É, no Golf Sim Fazer o 4x4 Vou mostrar aqui pra galera, ó Então esse aqui, eu colocou um VR6 Que o VR6 não é novidade nenhuma no Golf, né A gente colocou um VR6 Esse carro aqui A primeira vez que ele passou numa prova de arrancada Tava quase um pouco queimada Deve ter passado uns 400 cavalos de roda O câmbio teve que passar 4 marchas e virou 7x2 Pensa Aí aqui, agora a gente tá montando aqui a whole kit Então, aí aqui o que eu fiz? Pensa Aqui foi um carro igual eu Que nunca na vida fez um carro desse aqui Falei, cara, vamos fazer A gente começou a cortar aqui atrás Cortei mais coisas do que devia, obviamente, né Sim Mas... Falei a whole kit agora também E agora a 4x4 é a moda, né Sim Assim, tração dianteira hoje em dia é... Qualquer carro tem 400 cavalos 400 cavalos, é Cara, vai ser legal, hein Vai Só tem uma parte que eu não te expliquei do projeto Ah Já pode levar já Cabe no bolso aí não Desde que... Se você quiser levar e me pregar montado já também, eu agradeço Não, não, me prega montado Eu só queria esclarecer que... Por que que você fez as perguntas iguais para mim e para o Anderson sobre a SG? Porque botaram a gente com uma pegadinha Sobre o que? Fazer as mesmas perguntas para mim e para o Anderson no Whatsapp Para que que serve? Eu pergunto a mesma coisa com um monte de gente, velho E se é assim também, que você já me falou Anderson, eu estou falando com o Diego E tem mais uma pessoa ainda Estou falando com o Diego Não, ele fez as mesmas perguntas para mim Eu pergunto mesmo, velho Sabe por que? Porque eu coleto uma informação sua Você sempre vai me falar alguma coisa Que talvez ele não vai falar, que talvez o outro não vai falar E assim a gente vai formar uma opinião Hoje em dia Hoje em dia descobrir informação é muito isso Tem que conversar com as pessoas O cara que consegue reunir as informações corretas é o que? Isso, são dois caras que eu sei que é 100% 100% do certo Vai deixar morto Aqui a gente tem uma S3 Que a gente vai montar para o motor de jetas 5 cilindros Ah, de jetas 5? É, jetas 5 cilindros Já desmontamos o motor inclusive O motor de jetas 5 cilindros É o motor de jetas 5 cilindros Esse carro é o motor de jetas 5 cilindros Ou o motor de jetas 5 cilindros Ou o motor de jetas 5 cilindros Cara, esse carro que furou Porque assim Eu comprei ele Era um carro Ele era blindado E aí Compramos e tal E aí chegou o pintor Que é amigo nosso ainda Ele trabalhava Ele não trabalhava para a gente na época Ele só era pintor E aí ele chegou e falou assim Cara, vamos pintar esse carro de amarelo Eu queria plantar alguma coisa Eu falei, vamos Aí desmontou o carro inteiro Aí pintou Demorou para pintar Aí ficou as peças em um lugar Nos outros O carro inteiro estava montado Jogado ali dentro Estava pronto para mandar esse carro embora Não estava a olhar para ele Ainda decidiu começar a montar ele Começamos a montar o motor de volta Aí já está aqui Que cor ele era antes Ele era prata A interninha dele já está Mostra para a galera aqui A interninha já está montada ali E aí eu voltei a pegar amor nele Porque agora eu estou vendo que ele vai Que vai acontecer o projeto Sabe? Mas Imagina você catar um projeto Que está todo jogado aqui dentro Assim com fio E eu nunca montei o carro inteiro Então olhar para mim aquilo lá Era o quebra-cabeça Que eu falava Meu Deus do céu Não tem condição nenhuma Ali tem o Golf MK7 Que vai ser montado esse ano ainda também Provavelmente E esse foi o primeiro carro do meu canal Esse foi o primeiro carro do meu canal É o carro que eu comecei Tipo Estou compreendo com o motor quebrado E fiz o motor dele né Então esse foi o primeiro Primeira lasanha que eu mexi Foi o que deu nome para o meu canal Que é o vilão Do GTI MK7 E esse é minha garagem Os caras falam Entra projeto e sai projeto Mas o 68 nunca arruma Vamos desligar Parabéns mesmo Estão um pouco jogadas as coisas aqui A gente está nos processos A gente não esperava receber ele aqui hoje Estava esperando um churrasco aqui Mas infelizmente não Não vai comprar um espetinho Não vai ser meu churrasco Rapaz gaúcho Agora eu te espero lá né Ver se tu aparece USA? É Eu falei pra ele né Vamos lá para mexer também Ano que vem Você vai deixar você levar a Ferrari De verdade? A Ferrari vai estar aqui né Só que ele mora há 3 anos para vir Vamos ir com ela Nós leva ela Mas tem C1 Tem Supra Tem bastante coisa Tesla Tem o Tesla Tem o Tesla Tem o Tesla A Ferrari está te esperando ali Você que não apressa não Deixa comigo Promessa É dívida Vamos fazer o negócio acontecer Agora vamos voltar para o armário Vamos dormir na verdade Porque eu vim virado dos Estados Unidos Não dormi ainda Dormi 3, 4 horas no avião Cheguei direto em Londrina Vou dormir porque amanhã o dia é longo né Amanhã o dia é longo né Valeu Valeu, vocês vão assistir daqui a pouco aí Bem-vindos Não, não é abertura Passou a abertura Isso aqui é o tempo Tiago Furi, Christian Bom dia Estamos chegando Aqui é o dia mais longo do ano Aqui é o dia mais longo do ano É, começa cedo e acaba nunca A gente não sabe que hora cedo Acaba quando o último carro andar né O TK está com o café dele Cinco dias mais ou menos ele botou no Yeti Aqui fica quente 72 horas A gente tem uma brincadeira viu O Kaká é fã da Yeti aqui O Kaká não O Kaká é outra pessoa Desculpa, como é teu nome mesmo? Desculpa, o Cristiano É, o Cristiano aqui O TK é fã da Yeti aqui Ele sempre quer me convencer Como botava gelo e demorava dias para descongelar O charme de quem tem Yeti é pegar assim E dar aquela chacoalhadinha E falar Estou com esse gelo há dois dias aqui dentro Como é que fala? Como é que pronuncia o nome mesmo? Control the match by playing the left, the right, in the middle Have a best opportunity for score Yeti Ah tá, desculpa, eu não sabia O Cristiano aí também? Já passou bastante box aí não? Não, vários, vários A galera aí, muito carro legal E é uma corrida de um dia né? Então não tem muita alternativa E não tem um favorito né? Tem muitos que tem possibilidade de ganhar Mas não tem favorito né? É animal esse viado O pessoal está envolvido aí Olha pro lado é Ou é câmbio no chão ou é laptop em cima do carro É um evento, uma das coisas que é legais assim Tem a primeira rodada né? 64 desses competidores já vão embora pra casa É, não embora pra casa não, eles vão ficar assistindo É, mas enfim, não vão mais competir né? Então esse O reato de Mata-mata o evento todo assim É bem interessante assim É um evento muito eclético né? Porque é o tração dianteiro, o 4x4 É Fusca, é Chevette, é Cool É muito carro né? É Opala, é tudo quanto é tipo Chegando lá, espero que a Ferrari esteja embaixo da capa ainda Guardadinha É legal o pessoal aqui Muito receptivo também É um público É diferente né? A gente tá acostumado às vezes a ir na arrancada e em listas Ele acabou formando públicos complementares Claro que tem muita gente que vai nos dois Bom dia Mas é legal ver E aqui em Londrina tem toda a região O fator local né? Que é uma área também que tem muito automobilismo Muitas corridas É uma cultura muito forte né? Desses eventos E é o No Prep meio assim que fortaleceu aqui né? Não é que nasceu aqui, não foi um dos primeiros eventos Mas é muito forte a cultura Eu digo paranaense Ele tem uma coisa muito legal com a arrancada né? Desde Curitiba né? Na verdade aqui tem circuito também né? É, aqui é um evento circuito É um circuito né? Jogo! Chegando aí ó Todo mundo movimentado aí ó Galera, eu fico por aqui que eu tenho que dar certo pra um cliente Tá Falou E aí Guzana? Vamos olhar aqui, vou dar uma olhada aqui ó E aí? Seu Cris Bora! Tudo bom? Eu quero mostrar esse carro aqui ó Bom dia, bom dia Olha aí ó Portuga Bom dia, bom dia E aí Guzana? Esse é o bandido Olha só, só pra mostrar isso aqui os caras E aí? Olha! Tá vendo? Olha! A P16 válvulas ó Boma de óleo externa Uma turbina Q182 35 E aí E eme E.F. lifecycle EGT A P18 spaarque Tem tudo no negócio aqui Impressionante Outra aqui ó Da P8 válvulas Bom dia Tá aí o nome? Aqui está um negócio, olha Vim te dar um abraço para mostrar o teu carro Acabei de mostrar ali Isso aqui é só para os membros da equipe Muito obrigado Muito obrigado Obrigado por você estar aqui, por tudo que você faz pela gente E naquilo que a gente puder somar Eu digo sempre O que vocês tem feito pela arrancada No Brasil e no mundo é muito importante Então muito obrigado Parabéns mesmo, espero que hoje saia daquele vitorioso Já começamos a melhorar cada vez mais Show, valeu meu Um abraço Newton, gente boa demais Olha aí Olha aí, furizado O Palão E aí? Olha aí, essa é a turma de Santa Cruz Tudo bom? Tranquilo? E aí? Tudo bom? Tranquilo? Bom dia E aí? Como é que está o senhor? Tudo bom? Tudo? Vamos falar aqui O Pablo é o cara da minha cidade Então se tem um cara que talvez eu possa torcer aqui E ter uma desculpa é tu, viu? Valeu Vamos ver se fez um... O Jubi vem Fez um baita show lá no Velopark Foi fantástico Aquela vitória foi um animal Mas aqui vamos ver, né? A gente vai pra tentar fazer o nosso melhor Depois de lá aconteceu muita coisa, né? Tu bateu o carro Arrumei Aí tentei fazer uns upgrades De melhorar e tal Vamos ver se deu certo Porque é que a gente tentou fazer Consegui andar ontem? Consegui, tudo bem Tudo bem? Show Parabéns, hein? Obrigado Legal que o Opala Blue Shark Esse aí Ninguém estava, digamos, esperando lá no Velopark Não diga esperando, ele não era um favorito não Aqui, olha TT Chevette Gêmeos Race aí, olha E aí gurizada? Tudo bom? Beleza aí? Tudo certo? E aí? Beleza? Galera aí agitada aí, olha Saverinho E aí? Beleza? E aí depois você vai ter que colocar Os Gol aí, olha Aí o Godzilla, olha Chevette Cusca Olha, já está na arquibancada Cheio agora Os box aqui, olha O Dema estava fazendo a frente nova Depois eu venho aí E olha aqui, olha O stand está cheio aí, olha Bom dia Alguém quer que ligue a Ferrari aí ou não? 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 Ninguém? Pode ligar, pode ligar Já que vocês insistem, então vamos ligar E aí gurizada? E aí Mostra aí, eu filmo o pessoal aí Vamos esquentar o motorzinho? Isso aqui é um sonho O barulho é diferente, né? Nossa, sensacional E aí Você é da onde? Eu sou de Palmeira Aqui no Paraná Ah, legal E aí gurizada? De onde é que vocês vieram aí? São de Santa Catarina São de Santa Catarina Ah é? Santa Catarina Da Almeira Da Almeira Paraná Santa Catarina Da onde aí? Mandaguari E aí, de onde é que vocês são? Eu sou de Varingá Ah é? São de São de São Legal Da onde são aí? São de São de São de São de São de São Beleza? Essa é uma perucação, tem de Catarina Aí ó È A CIDADE NO BRASIL Lembra um dia que tu me lembrou? Aham, que a fuder, olha aí, vou te mostrar Ficou legal, essa ideia do aerofol eu achei boa E eu estou fazendo ela, só que não temos de trazer Ah, que legal De algum jeito vai chegar Boa ou não? Boa ou não? Boa ou não? E aí, Anderson Dic, curtindo, passando, passando, e aí, Anderson voltando, voltando aí pra receber os aplausos da galera, vamos lá Valeu, valeu Anderson, recebem os aplausos, o bagote, o bagulho, 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 o bagulho Não vai pegando Na verdade é a primeira largada oficial da Ferrari numa pista de arrancada Nem tava esperando, não foi nem com muita pretensão aí Mas brincadeira a parte, foi só uma demonstraçãozinha, passando ali na pista, botei meio quilo de pressão, girei oito mil nas marchas, bem tranquilo Foi legal ver a energia do pessoal assim Vibrando também pra mim, até aquela tremida no pé da embreagem ali, que é boa, né? Eu digo, a tremida no pé da embreagem é cara, viu? Pra o cara se emocionar com alguma coisa, tem que ser bacana, show de bola Vamos baixar o logo aí, não? Vamos baixar o logo, vamos baixar o logo pra você dar pra melhorar A gente vai baixar tempo, né? Daqui a pouco eu já me emociono aí, a gente quer virar tempo É legal, show de bola O estante tá cheio Olha aí A galera tá... correria aí, ó E aí pessoal? Todo mundo trabalhando aí Estão entendendo bem? Não Agora dando uma folga aqui das fotos e brincar com a Ferrari, deixa eu mostrar pra vocês um negócio diferente E sempre tem um cara mais louco que o cara, né? Apresento pra vocês o Murilo aqui, ó Esse cara é meio doente, tá? Vocês vão entender o que ele faz aí nas motos Murilo, conta um pouquinho aí o que as motos mexem contigo, o que significa Cara, essa moto em específico é a minha paixão Faz uns oito anos que eu tenho essa moto Comprei no Jader Essa moto era do Jader Proof, já comprei turbo E era uma moto... Eu já mexia nessa moto? Ah é? Eu acho que sim Eu tive tanta gente que já mexeu e já ajudou nessa moto aqui Essa moto aqui hoje, até uma configuração de motor turbo Primeira nacional, Master Power Gerenciamento completo, FT E com tudo que tem direito, todos os seus senhores e atuadores E agora a moto Recém, fizemos toda a elétrica dela E hoje essa moto, ela funciona como se fosse uma moto original Eu falo, desde partida, rápida, marcha lenta É maravilhona a Jader Apesar de ser uma moto de corrida Espera aí, espera aí Tá fazendo barulho Eu costumo dizer que é muito difícil você ter o comportamento de uma moto de rua numa moto no veículo de corrida Mas hoje a gente consegue pesado E o mesmo preço funciona a elétrica Vou pegar essa moto E vou dar uma banda na cidade Adoro de corrida no pódio, se o cara quiser Fimendo é normal Palquinhos de bomba E ela... Aqui ela, pistão As borboletas original Essa moto aqui, original O banco de borboletas Ela usa oito micos A gente tirou os oito Colocamos quatro Mico grande Dois na pressurização Uma estratégiazinha Para a gente tentar baixar a temperatura A moto anda com o etanol E agora na próxima corrida A gente vai andar com o etanol Com o etanol Com 5% de intro metângulo Mas a moto passou a 350 km por hora 300 km por hora Na meia ilha, recorde sul-americano De todas as categorias Essa é a moto mais rápida do Brasil Essa é a moto mais rápida do Brasil Em provas de meia ilha Na América do Sul a gente não conhece nenhuma moto que seja mais rápida Nenhum outro carro que seja mais rápido Independente da categoria 350 km por hora e meia milha E agora é o seguinte Vamos fazer uma observação bem interessante A gente passou essa velocidade Com 1,3 kg de pressão de turbo E essa moto ela anda com 2,5 kg de pressão de turbo Então na próxima corrida E a balança não é nem desesperada, né? Só um pouquinho Isso é uma coisa que a gente Foi uma expertise que a gente teve Como passar nas corridas Por quê? A gente tem a falsa impressão De que moto muito forte tem que ser longa Sim, em prova de arrancada e pista tratada É verdade Essas motos que tem dificuldade de ter tração Que tem muita potência Num chão igual a esse aqui A balança não pode ser muito longa Quanto mais nós vamos seduzindo o comprimento da balança Mais velocidade a gente começou a ter Sim, na verdade é que nem você tem um É que nem um dos exemplos de Ferrari E o C8 é um C8 Agora que você é montador da potência O C de gravidade não é bom Porque ele não fica muito fácil E aí você acaba tendo um problema Porque você tem a potência Você tem todo o conjunto Mais? Não, eu falei errado Desculpa, me enganei Na arrancada Quanto mais você jogar para trás a tração Melhor ele fica Sim, sim Porque ele empina e traciona Sim A moto também Na arrancada ela vai empinar e tracionar Porém aqui A do 300m por hora não tem nada Ninguém está empinando mais Assim não Desenfinando tanto assim de levantar É aí que você se engana E vou tentar te pangar um vídeo Do dia do recorde que a gente fez com essa moto Nós passamos dos 400m a 300m por hora De quarta marcha a roda para o ar Então é o seguinte A 300m por hora de cara para o ar Vamos botar os vídeos aqui para o pessoal ver o que você está falando Porque se não botar não dá para acreditar Foi tão absurdo Que na hora que ela pôs a frente no chão A moto torce porque tem muita potência Ela caiu para a frente desalinhada Estimou a frente e quebrou o amortizador em direção Quebrou o amortizador em direção Quebrou o amortizador em direção 350 EÙ HÚ Meu Deus meu Deus Meu Deus do céu, o que é isso? Vocês não estão ligados Que essa moto tirou a cara do chão e pôs Meu Deus do céu Que absurdo Que absurdo Uma passada de ô meu A passada mais perigosa da minha vida inteira Foi essa aqui E fora esses 350 Qual foi a maravilha da vida? Essa moto aqui Ela já tem de log de telemetria 418 km por hora Vou te mandar o log E essa moto desceu o motor de log 418 km por hora 418 km por hora Vocês falam que eu sou louco andar no jet ski a 100 km por hora Eu vou ter que acompanhar com os caras Fazer o que você fez com o jet ski Você tinha noção que era tão perigoso ou não? Eu não sei que era tão perigoso Não, a hora que eu vi o vídeo assim Eu liguei pro Sapinho e falei Sapinho É Como ele entendeu o risco que ele correu? Ele falou Ele não sabia nada Ele acelerou Ele acelerou Ele acelerou Ele acelerou Ele acelerou Ele acelerou Mas o pior que o meu É 110 km por hora Já nos Estados Unidos Cara, mas ali a potência também é diferente É de caralho Mas eu nunca andei de moto, na verdade Nunca na minha vida andei de moto Eu tenho um mês de andato Porque eu sei que eu vou me apaixonar Não é a primeira vez que eu te faço o convite Já são várias vezes que eu te convidei Ano que vem agora Em fevereiro a gente vai estar indo para os Estados Unidos A gente vai fazer um tour lá A gente vai participar De três corridas lá Uma moto de um seguidor Uma Hayabusa Turbo Com gerenciamento completo FuelTech E você está convidado para ir Mas não é só para assistir Eu quero que você dê uma puxada no bagulho Cara, eu acho Eu não sei Eu não confio em duas coisas não Eu não tenho experiência para isso Provavelmente eu teria que andar com bem pouca potência Mas eu tenho medo de me apaixonar também Eu te falo assim Hoje Essas são tantos recursos que a gente tem Para poder controlar a moto Para fazê-la ser segura A gente põe um mapa conservador de potência De 300 cavalos E faz o controle ativo A moto sai sozinha Porque a embreagem é centrífuga Você acelera o 2-step Se de frente Tata o dedo É só se concentrar e olhar para frente As trocas de marcha São completamente automáticas Cara, e tem um ditado Que eu acho que vale falar agora O pai uma vez falou para um filho Filho, eu não tenho medo Que tu Eu prefiro que tu passe o sinal vermelho Prestando atenção Do que tu passe o sinal verde Sem prestar atenção Sim Então assim Quem tem moto O carro preparado Se tem consciência Se consegue ter a consciência A sobriedade De não fazer a coisa errada Não é a velocidade Que digamos assim Que é o maior risco É a inconsequência É fazer alguma coisa errada Porque se botar devagar E acontecer um acidente Uma coisa que eu sempre digo Para quem anda de moto Uma moto Por si só Ela já anda sozinha Se você embalar a moto Por ela em movimento Ela já anda sozinha O que você tem que fazer Em uma moto Você não pode atrapalhar ela Você tem que deixar a moto É igual um avião De uma velocidade Ele voa O que atrapalha O voo Ou a condição de uma moto É o piloto Interfrido demais Então larga E deixa a moto trabalhar Para ter que fazer uma correção Seja o mais sutil possível Porque o que estraga uma pilotagem É o piloto brigando com a moto É verdade Outra analogia disso aí É o seguinte O melhor piloto Não é o que vai mais reto Na pista de arrancada É o que usa toda a pista Sem brigar com a moto Sem brigar com o veículo Se você briga muito com a moto Você quer trabalhar muito Você quer mostrar Que você acaba atrapalhando E acaba desgovernando a moto Então tem algumas coisas Que atrapalham a pilotagem Uma delas é isso aí Você querer interferir demais Na dinâmica da moto O que ela está fazendo Deixa eu mostrar Vou mostrar a moto aqui Porque eu também não Nem me lembro dela direito Que ano que ela é Show Hayabusa Ela é em 2010 2010 Escapamento aqui As gays para fora Dá para ligar Dá para ligar ela Vamos ligar Ft600 Quando eu falo O funcionamento é original Editor, você não me corta nada A moto está parada Vem na chave geral Ali, para na moto É o fera O cara sabe um pouquinho Tem que dar o braço à torcida Vem aqui Vem no start O funcionamento é original Essa fumaceira É porque a moto A posição da turbina Não é muito favorável A gente tem que ter Uma bombinha Que faz a sucção Com a bomba ligada A lubrificação Deu na partida Ela acumula no cache de óleo E aí suga demais E fuma Eu estou ligado Olha aqui O meu sempre baba Sofrendo no mesmo problema É foda O meu está fumando É isso aí Que legal Parabéns Parabéns pelo trabalho Pela coragem Eu vou te cobrar Essa banda nos Estados Unidos Eu sou até agradecido Pela parceria com a FT Show de bola Valeu Parabéns 418 km por hora Eu ainda acreditava Olha só Aqui é o tanque Então Parece O tanque aqui na frente Por dois motivos Aqui refrigera mais o combustível E a gente tem mais peso Na parte da frente da moto E ajuda a moto a não levantar E aqui parece técnica Na verdade É só uma capa Literalmente a gente vai fazer Uma capa de fita de carbono Mas o que a gente usou aqui Foi uma expertise Para esfriar a moto rápido Às vezes entra uma passada E outra Você tem um tempo Para respeitar o tempo Para esfriar a moto Então Para tirar o banco É um caminho simples Esse acionamento aqui É igual do banco traseiro O banco traseiro de moto É assim Chegando que eu não tinha tempo Para tirar o tanque de uma moto Dessa original Para se tirar o tanque de uma moto Dessa original Se tira assim uns 10 parafusos E gasta uns 15 minutos Sim Mas nossa Você não tira nenhum parafuso Você só puxa ele É só uma capa mesmo E aqui a admissão Segundo o tec original Que a gente tira o fundo Sim Aqui dá para ver As bobinas original Os dois bicos na pressurização Para esfriar Sim Os oito bicos aqui embaixo São quatro bicos, né? São quatro bicos São quatro... A elétrica ficou muito bem feita, meu Olha só Toda bonitinha aqui Aqui está fechada Mas aqui é a parte De releio, fusível E bateria Aqui a moto usa uma bateria de litio Uma só de 12 volts Uma bateria de litio Respiro, dosador Dosador PS10, pressão de combustível PS10, para controlar a pressão de tubo A gente usa uma máquina 3S Então faz isso aqui E controla com perfeição É É muito bom E tu troca... Auto shift ela? As trocas de marcha aqui Elas podem ser feitas de duas maneiras Migou a moto Todas as trocas elas são automáticas Desde que a moto não distracione Sim No momento que ela distracionou Tem a opção de trocar na buzina Trocou Tem o pistão pneumático aqui Sim Todo gerenciamento é feito pela FT Clicou na buzina É feito acionamento Passe Então na hora de largar A gente concentra em largar o mais perfeito possível Para não distracionar E só olha para frente Todo funcionamento da moto é automático Acho que o pessoal quer que ligue ela aí, né? Se não acha O barulho é bom, né? É Partida automática é muito legal No hein Não Tem a cara, ô Show? Animal mesmo, valeu, mais uma palinha Olha o tanque aqui, o tanque malandrado Parece um tanque, quer ser a rama inteira que tem essa capa agora Olha, aqui dá pra ver bem o ângulo da pista, olha a curva que é Impressionante Vamos ver quem avança no top 64, área 66 ou área 42 Aí no visão vai lá na reação, nego, já ficou o ângulo, olha a área 42, está no top 64, nego! Legal, legal, obrigado, valeu, valeu, bem legal aqui ver essa parte Então agora é o seguinte, nós vamos fazer um sorteio aqui Quem preencheu os cupons aqui pra andar na Ferrari, vamos ver quem vai ser o sorteio Vai ser alguém desses que estão aí, olha Entendeu? Mexe, 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 mexe Aí, olha, Edson O cara tem a letra feia, hein? Edson RTF 43, o código de área O que é isso aqui? Diorite Diorite, parece o filme dele Aqui um Guilherme Guilherme Suárez Abate Nada Nada Estou confundindo Aqui Área 18 Tá bom Vamos ver, se não achar esses daqui a gente chama mais aí E olha, apareceu um deles aqui, olha Como é que é teu nome aí? Edson Edson, onde é que tu é? De Bandeirantes, Paraná Tem um golzinho curvo, né? Golzinho, golzinho de E3 Que legal, o sortudo do dia aí, olha Hoje deu certo É o seguinte, olha, tu vai segurar a câmera pro nosso rolê, tá? Não vou Olha a porta pro senhor Caralho 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 Vê aquela brincadeira da Ferrari do Sopra que a gente fez? Caralho Sempre que dá acompanhinho de vocês, é muito da hora A sede de vocês, sei lá, fica onde? Perto de Atlanta, perto de Atlanta, na verdade, é uma estradinha pequena Eu tenho algum sonho de continuar com isso, né? É? Já foi agora perto de lá Eu também gosto de carro lá É... É, carro de corrida da época, né? Esse carro aqui é tipo a mesma equipe que montava o F1, mas fazia o carro de rua, praticamente O motor é muito parecido com o F1 Passou um fira É, o barulho é seu É bonita É você que ganhou a volta, velho? Nós mesmo Caralho, é isso aí, velho Sai pra lá ou pra cá? Que privilégio Pô, tá louco Vai devagar a estressa aí, senão você não vai dar uma morte nele Vai dar uma acelerada Não vai ser um pau, uma acelerada, pelo menos é uma bandida Estou estampou aqui, Flamengo É o cara mais famoso do autônomo que eu estou jogando aqui Olha que bom Estou estampou aqui com ela, filha Estou estávendo assim, segura Estou estampou aqui com ela Estou estampou aqui com ela Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Fode lá, quer a porta do giro também ou não? Tá, quer ver a porta do giro também? Bem aqui ó Já valeu. Deu uma fumada aí, um pouquinho faz parte. E aí, curtiu o Valtinho? Bom demais, é uma sensação muito do tipo aí mesmo. Valeu, espero que tenham curtido. Agora quem está dando uma baixada na luz aqui é o Hermano, o Peterson, Ceramic Power. Os dois foram dar uma manobrada na Ferrari para sentir como era a embreagem ali, a cerâmica animal. Sim, bem docinha, bem fácil de controlar. Fala, o jeito de manobrar ela é fantástico. Você falava, mas a gente queria entender que realmente é um poço, acoplamento suave, controlável. Eu acho que era só desculpa para vocês darem uma manobrada sentada ali. Tem que ficar acelerando para ver se fica bom também, não é só manobrando. Tem que acelerar agora. Vamos dar uma volta aqui no... Agora aqui o alinhamento, olha. Agora aqui o alinhamento, o pessoal está aí, já está nas eliminatórias. Agora baixou o sol, dá para pôr do sol bonito. Dá para enxergar os carros um pouco melhor aí. Galera aí, tudo se preparando, olha. Quem é ímpar, sempre escolhe. Escolhe não. E aí, savelinho. Savelinho, estação dianteira, o Passat. Tomou um monte do Jader. Vamos lá, Chiru, boa sorte. O Megão aí, esse carro é legal. Parabéns, o carro é top, hein? Savelinho 4x4. E aí o Dojão, e aí, gurizada, tudo certo? Preparado? Tudo perfeito. O Pala aí, e aí, beleza? Vamos lá. O Godzilla aí, olha, vi a pressão, hein? Caramba. Boa sorte aí, pessoal. O que mais tem aqui, olha? Carabela, a subida aqui do autódromo, hein? É, né? Faz subindo ou faz descendo isso aqui? Ah, deve fazer subindo, porque o zebra é ali. Olha aí, olha. E aqui é a equipe 51? Aqui é a equipe 51, só marginal. O que presta sou eu. E aí, olha. Como é que tu tá? Tranquilo? E aí, gurizada, beleza? E aí, Wallace, estamos contando contigo. Olha aí, olha. Olha ali o pesadelo dele. Olha ali o pesadelo. Aqui é o Fabio de Gaúcho. Em minha defesa, eu sou 51, tá? Mas eu não... No final, quem ganhar, tiver a FuelTech, tá bom. Então, beleza. Na parte sul, vamos dizer assim, então, na parte sul. Aí, olha. Aí, olha. Aí, olha. Como é que é a situação agora? Aí, olha. É, então, olha. É, então, olha. É, então, olha. Estamos todos juntos aí, olha. Agora ele já falou que estamos todos juntos. E aí, olha. Ele já não deu uma entrada mexendo morar, já deu uma empacetada. Ele mordeu e soprou. Os caras querem me botar na minha encrenca, né? Tá vendo? Aí, olha. Só quero ficar lá em cima. É, olha. E o golzinho? Mas realmente não tem razão, ele tem obrigação. É, é verdade? Ele tem obrigação. Ele tá na obrigação. Vamos entrar aqui, olha. Ele tá na obrigação. Olha aí, quer foder. Se você quiser, a hora que vem... Rapaz, o câmbio livre desse aí não precisa nem ir. Quero ver quem vai vir pro churrasco. Quem vai vir pro churrasco lá. Aí, olha. Show, valeu. E aí? Vamos lá, vamos lá. Boa sorte aí, Grisado. Valeu. Esse animal, né? Virginia, né? Show. Ah, eu não sou mãe. Que legal é a diversidade, né? V8, 4 cilindros de tração dianteira, Chevette, aí tem um Passat. Essa aqui é a segunda eliminatória, né? É o 64, passou, é isso aí. Isso é que legal. Tá do lado de um Promoldo já. Olha aí, olha. Ah, esse carro aqui é um carro histórico. Deixa eu falar com esse cara aqui rapidinho. E aí, Nick? Bom, eu estava dizendo, esse Maverick aqui é um Maverick histórico, hein? Verdade. Muito bom ver te ver aí. Um abração. Sabe que quando eu comecei, FuelTech, 20 anos atrás, tu era o cara assim, meu Deus do céu, na pista todo mundo vinha lá pra olhar o carro. E legal que o carro tá aí, né? É verdade. Que bom, parabéns, boa sorte aí. Parabéns pra nós dois. Show de bola. Boa sorte. É muito, é bem old school assim, ó. Apesar de ser injeção mecânica, tem FuelTech, controla ignição, controla tudo. Uma Maverick é famosa, hein? Agora sim dá pra ver. Bora, rapaz, está liberada. E aí, ó. Esse aqui eu me lembro. Olha aí, olha aí. 5h63. Boa gentileza retirou a cara daquele campeão da Autofácil. Chegou um cara. Chegou um cara pra mim, eu não posso tirar uma foto e tal. Veio foto, tirei foto. Aí virou um cara e falou, valeu Anderson. Esse é o Demo. Valeu, valeu, estamos juntos aí. E aí, meu, sózinho aí, ó. Nem tá de barba, né? Deixa eu mostrar esse esquema aqui, ó. Sem class. Olha aí, olha só. 32 carros aqui, ó. 32 carros aqui. 32 lá e 32, ou seja, 64 carros naquele lado. 64 carros nesse lado. E aí já tá fechando, ó. Então, ó. Lá em cima, ó. Fábio. Fábio. Juninho. Piruca. Mayron. Boiola. Hum, Boiola. Jefferson. Chiquinho. Marquinho. Daniel. Frosa. Neto. Torquinho. Elder. Play. E aqui, ó. Aqui vem a fase. Aqui tá uma fase anterior, ó. Não tem todos os carros aqui ainda, ó. O Rodrigo versus o Nico. Guilherme, que foi um sorteado pra ver a Ferrari, conhecer, dar uma volta de Ferrari. Fiz uma troca com ele aqui e eu vou andar também de Gol, ó. E aí Guilherme, beleza? Tudo tranquilo? Agora é o seguinte, fala. Como é que é esse teu Golzinho aqui, ó. Cara, FT450, Nano, 1.6, tudo original. Só tem pistão forjado, 81 mesmo, 1.6. E bem bacana, hein, meu. Olha aqui a velocidade de roda, tem temperatura do ar do motor. Ó, tá fazendo 5 cavalos na lenta agora aqui, ó. Pressão de combustível, pressão de óleo, uma Nano. Cara, bem acertadinho, hein. 1 de sonda ali na lenta e tudo. Vamos dar uma voltinha pra ver aí. Bora. Não te emociona, tá? Não, tranquilo. Cara, tá muito bonito o fim do dia aqui, hein. Olha o estacionamento aí tudo. Cara, o funcionamento do carro tá bonitinho, hein. Tem uma parada aí dentro das nove. Tá no que combustível tá? Ó. Etanol puro, nem mistura alguma coisa de gasolina? Nada, 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 zero. Eu já até pensei em fazer um mapa na gasolina, mas ainda não fiz. Mas tem intercooler? Não. Diretamente abre lá. Mas então não dá pra botar gasolina. Então, mas eu ando numa pressãozinha. Vamos, vamos sim. A pressão que eu ando aqui é quase nada. Mas sabe que tem um problema? Que a gasolina quando ela esquenta, ela realmente é bem problemática. Desculpa, o ar, qualquer ar assim meio quente. Esquentadinho ela já detona. Já detona. E aí não é tirar o ponto, é literalmente não tem o que fazer. É que aqui, tipo assim, além de andar com muito pouca pressão, tem um booster e tal. Só que além de andar com muito pouca pressão, o uso do carro é praticamente isso daqui, ó. Sim. O ar-condicionado funcional, tudo funcionando. Tá, que legal. Depois na venda a gente faz o retorno e já... E a esposa que acompanha tudo também, não? Eu acompanho as tracknages. Olha lá, tu é daquelas esposas que assiste obrigada ou não? Não, não é obrigada não. Ah, legal. Eu gosto também. Só que é o seguinte, ó, nem vamos fazer nada de bobagem aqui, só dá uma pegadinha pra ver. Não, não, só... Eu nem brinco com o Luís, não te emociona. Mas é gostosinho o torque, hein? Esquerda. 1.61, né? É. Eu tava na dúvida de montar 1.8 ou 1.6. Mas aí o Vira tava standard no motor que eu comprei. Aham. Tava standard, cilindro standard, tudo. Aí eu falei, ah, vamos montar 1.6. Ele andava 1.6 no Arris. Tem até um velcro aqui, ó. Que é onde ficava grudado Arris. Aham, HS. Andava de hallmeter e tal. As carregas antigas, então. Ah, muito. Pode vir aqui também. Mas aqui dá, ó. Faz um retorno ali, ó. Aí andei, bicho, andei uns 8 anos turbo. É. Aí agora que eu coloquei. Vai fazer 2 anos que tá com a... Mas antes tinha a injeção original junto? A injeção original e a outra lá? Andava com... Os 4 bic original, né? Os WB044. Aham. E um de Mosa, o Branquim. Gelava o ar que, meu Deus do céu. Muito. O que que você já fez com esse carro mais? Já deu esse carro na arrancada. Já faleceu alguns câmbios. Até meu pai me ajuda, me ajudou bastante já a montar câmbio pra ele. Aham. E anda tudo original ainda. Sem bolachão maior. E vocês fazem tudo na oficina do teu pai? É que lá o meu pai mexe com o câmbio. Aham. Também, né? Aham. Então é ele que mexia nos câmbios pra mim. Agora eu tô começando a fechar câmbio também. Uhum. Direito ali. Direito ali. Vamos escutar o espirro? Vamos, vamos. É, divertidinho. Impressionante como acorda o motor, né mano? Acorda. Aham. Que legal. E aquele negócio não é... Não é quanto de... A gente emociona. Tá bom. Mas cara, não é... Com o carro preparado, não é quantos HP tem, né? É o que... É o que ele serve pro princípio, né? Assim, e alegria e... Não, com certeza. E bacana. Valeu a voltinha aí, então. Nossa, demais. Voltamos de Ferrari. É, mas tá bom. A Ferrari ali, depois daquela outra voltinha que eu dei, esquentou o óleo. E eu fui descobrir uma coisa que eu acho que é, mas eu vou ter que ver com mais calma. Eu acho que nós botamos óleo demais numa troca de óleo. E... Alguém se lembra? A primeira vez que eu liguei ela no dinamômetro. Quando eu fui passar ela no dinamômetro, aspirada ainda, digamos, sem pressão. Ela fumava, fumava, fumava e a gente não conseguia descobrir o que que era. E tinha uns dois litros a mais de óleo. Quando eu fui tá rolando já o carro. Eu tava passando pra ver os mapas. E agora a gente trocou óleo da Ferrari essa semana. E o pessoal foi ver o nível e eles olharam com óleo frio. Então eu acho que tem uns dois litros a mais de óleo nela. E quando esquentou ele jogou óleo na admissão. E agora a gente vai ter que drenar literalmente um pouco de óleo do cárter e tirar o óleo da admissão ali. E aí na verdade vai ficar fumando pra caramba. Então eu não queria fazer isso aqui dando uma volta aqui com ela fumando. Melhor fazer isso na oficina então. Fala turma, tudo bem? Thiago Kifuri invadindo aqui o canal do Anderson pra trazer novidade pra vocês da Ferrari 355 Turbo. Pra aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Sou apaixonado pelo mundo das máquinas que nem vocês. E tenho o privilégio de ter aqui na oficina tanto a 355 como o RX7 que vieram pra receber aí alguns cuidados especiais. Antes dessa jornada de eventos aí que vem pelas próximas semanas. Então cada carro veio com certas coisinhas que precisavam ser feitas e o Fernando tá dando um trato. Eu tenho um espaço aqui dentro da Racer Preparações aqui em São Paulo onde eu gravo os vídeos pro canal. E aproveito também pra fazer manutenção nos carros e recomendo pra todos meus amigos. 355 acabou de chegar aqui do Armagedon com basicamente o problema principal que esse carro tinha e está. Ele tá fumando principalmente quando ele esquenta ele começa a sair uma fumaça pelo escape. Que a gente já tem aí o caminho provavelmente do que aconteceu. Eu vou comentar com vocês. Esse carro chegou fumando. Fernando que matou saudade de mexer em Ferrari, né Fê? Sim, tive poucas oportunidades mas... Mas é um carro que você gosta bastante, né? É, eu gosto. Ela tem o sistema de carter seco, estão vendo? Então fica num tanque separado do motor e aí quando o Fernando tirou essa... É, aqui não vai dar pra ver porque quando o óleo tá frio ele vai marcar menos, né? Então aqui ele tava marcando... Mais ou menos aqui não tá meu dedo, tá? Então tava com excesso de óleo. Esse carro deve ser medido o óleo com ele em temperatura de trabalho. Você esquenta o carro, você desliga e aí você confere, né? Exatamente. E aí ele não tava e também com contaminação, né? Isso, um pouquinho contaminado o óleo. A gente também vai fazer um ajustezinho aí na marcha lenta dela. Perfeito. A parte de baixa... Uhum. Deixar legalzinho aí. Deixar tudo certinho. E uma outra coisa desse carro é que curiosamente esse carro também tava com o pedal de embreagem alto, né Fê? Isso. E aí ó, pra quem nunca abriu o 355, tem uma peça aqui embaixo, ó, tá vendo? Pra destravar ela. Coisa mais linda, ó. O vão que fica aqui. E aí você também... Você refez o suporte? Como é que foi? Conta pra mim. Lá tem uma peça que faz a regulagem, né? Da altura da embreagem. Perfeito. E do curso, né? Que vai ter disponível pra apertar ela até o final. A gente implementou aí uma borracha, né? Pra não fazer tanto barulho, né? Um batentezinho. E ficou na altura, padrão, né? Perfeito. Fica até feio, né? Com os pedaços. Merece, né? Esses carinhas. Então é isso. O Fê vai aproveitar também e dar uma olhada geral, uma vez que esse carro vai estar no elevador, pra eventualmente ver se tem mais alguma coisinha que precisa. Mas os dois carros tão lindos, né? São projetos super bacanas. Não tem o que falar. Pra quem não viu ao vivo, se organizem e vejam os eventos que esses carros vão estar presentes, pra vocês terem a oportunidade de ver de perto. Porque vale muito a pena. Vale. São dois carros extremamente modificados, de bom gosto e com peça de qualidade. Não tem o que falar. É da hora, né? O Anderson tá de parabéns. Dá gosto, né? É o que eu falo. É o tipo de projeto que dá gosto. Então, enquanto eles vão trabalhando daqui, vocês vão curtindo daí. Bora! E aí eu fiz essa troca que vim andar com ele de Gol pra conhecer o carrinho dele aqui também, trocar uma ideia. Mas achei legal porque eu vou te falar que eu não tenho muita oportunidade de andar, às vezes, num carro que te padaria, sabe? Acaba que a gente acaba mexendo, às vezes, num carro só a nível mais alto. Sim. Mas eu vou te dizer, cara, a emoção é proporcionalmente, é a mesma assim. Porque, na verdade, isso aqui é um projeto que tu montou, é tu que botou a mão, tu que fez, né? Tu conhece direitinho como é que tu faz e na realidade é a grande realidade do mercado, né? Sim, sim. Se for pegar aqui no estacionamento, quantos carros com FT450? Será que tem um kitzinho padaria aqui, né? Deve ter umas centenas aí. E agora a gente vai voltar aqui pro evento e vamos assistir. Quero ver quem é que vai ganhar essa corrida. Quem é que tu acha que vai ganhar? Ah, estamos na torcida pro Demma aí. Só que tem o Frosa também, que tá forte. Tá forte, né? 5 cilindros lá. Eu tinha comentado com a galera lá do 5 cilindros, pra minha galera no caso, do 5 cilindros lá que é um motorzão e o cara fez o negócio e falou pra você. Forte, né? Nervoso demais, barulho, meu Deus do céu. 5 cilindros é fantástico. Nossa. Show. Não, legal. Tá cheio de vaga aqui, hein? Ah, parar um mais pra baixo possível, né? Show, vamos voltar pro evento lá. Caraca, ele tá bom? Muito bem, cabe em Newton Junior. E aí? E aí, campeão senhor. Ó, tá bom? Tomo condido. Tomo condido aqui. Pé da arrancada aqui, ó. Enorme. E aí? E aí? E aí? E aí? Ganhou pro VO, agora começou as fases finais aí. Então vou acompanhando, daqui a pouco eu mostro pra vocês quando for pras mais finais mesmo. Que legal. As lanternas, ó. As lanternas, ó. Ah, que legal, né? O Paulo e o Carmo na verdade trocaram a frente ontem. Ontem ele deu uma acelerada à frente. E aí? Tá aqui o Dema. E aí? E aí o Dema? Bom? Certo. Boa sorte aí. Obrigado. Continua esse show. Cara, eu vou te falar uma coisa. A minha maior, não diga a maior surpresa, mas a maior constatação é como tu é querido aqui. Cara, como o pessoal... Essas coisas tem dinheiro que pague no mundo, sabia? Não tem. Não tem. Eu tô impressionado. Que legal, parabéns, cara. Bota o teu coração aí. Boa sorte aí, meu. Valeu. Olha aí, a frente. Depois eu volto, depois eu volto. Agora aqui já tá. Vamos ver como estão as chaves. Esse é o cara aí, ó. TPS 101. Se fizer barulho eu volto. Só não volto a pé, né? Aqui eu já tinha lido antes que não mexeu. E aí? Aí, ó. Fábio, Jader, Nego, Doutor, Wallace, Fragaro, Dalton, Dudu, Jeff, Vlad, Jacó, Gilberto, Anselmo, Newton, Maeda e Faltarão. Aí não adianta. E aí? Eu fui prescrito. Beleza, gurizada? Na academia eu pedi 30 dias. Boa, tá liberado aí, ó. Olha, ele passa o burnout só com as rodas traseiras mesmo. E aí? E aí? Como é que estamos? Estamos bem? Queimou? Zero, 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 zero. Tá bom, tá bom. Tá legal, um monte de meio. Obrigado. Vamos lá. Passou no final, vai ter queimado. Na verdade, a Saber queimou, mas foi muito, muito parelho. Foi muito parelho mesmo assim. Parelho. Queimou, mas foi parelho. Foi muito parelho. Foi muito parelho. Foi um bisão, né, velho? Foda aí, velho. O último campeão do Armageddon, o Fábio Maslievski lá de Santa Cruz do Sul, minha cidade. E o primeiro campeão do Armageddon, o Peruca aqui, lá da área 67. O que é? Ah, foi bonita aí. Foi bonita aí. O que é que não avança? O atual campeão no que é a possibilidade do campeonato Cara, foi bonito aí Foi bonito, foi bonito Esse cara aqui, eu tenho que tirar o chapéu, parabéns aí meu Quantos anos juntos, né? Obrigado mesmo, obrigado pela força Todo mundo tem que mais agradecer vocês da Poltec, do Christian que está dando uma força pra nós Tamo junto, parabéns Valeu 1h15 da manhã, agora estamos chegando nas semifinais Já teve muita largada legal, esse carro aqui, eu acho que é o que eu estou mais surpreso É um Gol 4x4, do Fabio Frosa, 5 cilindros no motor, motor de Audi Impressionante É um chassi assim, não sei se dá pra ver no vídeo Mas ele fez todo um chassi Tipo, como se fosse um ProMond, que é mais comprido, mais longo, com a frente O carro é muito baixo, praticamente sai inteira a bolha de Gol E está indo muito bem, é um dos carros que estão mais rápidos de todos aí Motor 5 cilindros de Audi, né? Aqui dá pra ver a tampa de válvula Boa sorte O carro do Fabio, de Santa Cruz do Sul Está lá, pronto, boa sorte Essa largada vai ser legal E essa daqui é o seguinte, quem ganhar está na final E o Paulo do Fabio Que coisa a foder Impressionante Muito legal Muito legal O clima agora, aqui assim, lotado Aposta! 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 Olha aí O senhor tem pulseira pra estar aqui? Aqui, olha Senhor Por favor, senti Tem o boné da bibliotecnia Não é o cara que aparece na TV ali, não? É, aquele cara que aparece na TV Tu não tem um Passat? Eu não tenho Passat, não me ligo Olha aí, olha Olha o que tem de gente nas arquibancadas É uma Uma e vinte da manhã, olha Ah, por isso que eu estou cansado Por que será, né? Nossa, eu estou caindo de sono aqui Agora que caiu minha ficha Do horário Para de mim, para Para de mim Para de mim Para de mim Olha, é uma quantidade de gente Aquela Caramba Olha lá Caramba, meu Caramba Impressionante Cara, impressionante Impressionante, impressionante Caramba Que empuxada aí, meu Que empuxada aí, meu Nossa senhora Que empuxada aí, meu Parabéns aí Meu Que animal Que foda Fábio Frosa está na final E agora Vamos ver quem vai para a final com ele Caramba Se é, ó Se é o Dema ou o Jader Crollo De maneira inédita Aí, ó Aí, ó Frosa Vamos ver o que vai vir aqui, ó Jader Ou o Dema Fábio Frosa E agora, ó A outra semifinal, ó O Dema Uma sorte, meu O Dema é o... Cara, a popularidade do cara ainda É incrível É, meus amigos É emoção atrás de emoção Encontra o Jader Crollo aqui, ó E aí Não, foi perto, foi perto Foi perto, foi perto Vamos ao terceiro agora, hein Vamos ao terceiro Agora, hein Vamos ao terceiro Vou, 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 vou Ó Ó Ó Ó Parabéns, animal, final, show, perecido, perecido Que legal, vai lá, é, agora já revelou a potência Cara, a passada que deu por fora ali foi... Voltaram, já é outro dia, já é domingo Já é domingo Final agora então, Jader, Crollo e o Frosa Primeira vez, o Frosa ganhou alguma vez? Nunca, nem os dois Então vai ter um pensador imnético Que legal, agora a decisão de terceiro e quarto lugar O Dema, que perda pujada junto com o Fábio Vamos conhecer o terceiro e quarto colocado Vai dar o pala É muito legal, caramba Acho que vai dar o pala, viu Não ocorre, não vai ter o pala Cabe a torcida do Serkenri E agora cabe a torcida do Germano Bebari O que é isso? Caramba, o Demo Aí, hein? Parabéns, a missão que vocês fizeram nesse carro é sem precedentes, meu Parabéns, parabéns, animal Parabéns, parabéns Que passada no fim, foi muito perto, passou de paraquedas abrindo Cara, foi milésimo Parabéns O que o Demo fez de construir esse 4x4 numa pala ali contra todos e contra tudo O cara inventou um negócio da NASA mesmo, impressionante, muito legal Vamos começar a final E a partir de agora vai falar mais alto a cavalaria pesada Dos 5 cilindros de Fábio Frosa A mecânica insurprecedora do Jardim Com Vem cá Cara, impressionante a quantidade de pessoas aqui, ó Impressionante Tor senão por B0 Para que o do jogo! Que torno, torno, torno Que torno, torno É, que torno Olha! Olha aí, óhaha! Wow, chato! Heeeey! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Parabéns Parabéns Parabéns, meu, parabéns, merece Que legal Agora relaxa Não, relaxa Pelo menos um dia Esse cara aqui, Alê Quantos anos Alê Quando eu cheguei em Curitiba em 2003 Tu foi um dos caras que Tu abriu box pra mim Eu me lembro disso Você me ajudou muito Fico muito feliz Parabéns mesmo Não merece isso aí Eu sei o quanto eu te esforço Esforçado mesmo A gente não entende muito, a gente é esforçado Não Viu? Me ensinou muito Parabéns Parabéns mesmo Obrigado Essa vitória é boa Que animal Isso aí Primeira vez Parabéns 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 Jader Krolo, campeão do Armagedon Segundo colocado Temos campeão Cara Que clima incrível Estou impressionado Aí chegando Vamos receber Com muito carinho Com muito respeito Agora é o do respeito Agora é o do respeito Do carinho Senhoras e senhores César Emendaça Campeões Metro Quando jogou O mais importante Não seria O carinho Seria O momento de vivenciar Essa grande história Você é o grande campeão De estar aqui E fazer parte De um momento tão importante De formar a missão É isso aí Um mundo aqui Muito forte Muito bom Está de parabéns, ele está em primeiro lugar Muito orgulho, muito orgulho Como nunca tentaram ter segundo esse carro Mas vai dando muito orgulho, volta acima No limite da nossa terceira cidade Muito legal Ó, parabéns aí meu Foi para o nosso estado, carro novo Carro novo, meu, inacreditável Quanto tempo que vocês construíram esse carro? Dez dias Dez dias Lógico, quando as pessoas chegam as festas, mas eu não deixei para montar ele Não, cara, parabéns mesmo, feliz pra caramba Valeu Festa do pessoal aqui Área 45, Alissa Área vice-campeão da Armagedon Origem Fábio Frosso, vice-campeão Jader, chegando O nome do nome é C, batido Apresento O campeão da oitava em São José Svanes Jader Tô Chorando Jader, que legal A palavra do campeão do áudio Vai lá Ale, caiu um cisco no olho aí, olha Olha o cisco no olho Que legal, que legal Ele me dedicou o título ao Ale É certo É aí Parabéns, você é meu novo e eu quero Tua machetona foi na missão Pode ter certeza que é a maior imensão pra mim Nos 12 anos que eu ando na arrancada É com certeza a maior emoção da minha vida agora Que é nesse momento, pode ter certeza Foi uma, cada puxada É uma disputa, se perder ele tá fora O Fábio já passou por isso E olha cara, agora eu sei Todo aquele choro que tu fez No meio do ano, ontem um ano atrás Obrigado mais uma vez Por me aceitar lá na atualista Eu tenho a agradecer a todos Obrigado Olha Meu, tu merece Tu é o cara que tem a febre Parabéns Que legal homenagem ao Ale Merecedor Merecedor Pra mim foi uma emoção muito grande Estar aqui no Armagedon Aqui 2h50 da manhã Praticamente 15h Aqui no evento Um evento fantástico Uma energia inacreditável Um clima muito positivo Estou muito feliz Muito forte Espero que realmente Não tenho nem palavras Estou realmente sem palavras Estou cansado já Mas muito motivado Isso aqui dá uma energia enorme Para todo mundo Para mim Uma energia enorme De estar aqui nesse evento Receber todo esse carinho positivo Receber toda essa energia Acho que foi fantástico aí Espero que tenham curtido E aguardem aí Cenas dos próximos eventos Porque esse aqui vai ser Foi top mesmo Tchau